hora de magnolia remobília é hora de fazer aquele garimpo maravilhoso e viciante com certeza que é um problema rodrigo a gente vicia nessa loja gente chegou tanta coisa bacana e peças tão especiais ó como essa aqui que eu tô levando para minha cozinha olha que essa forma gente coisa mais linda vocês sabem que a minha cozinha o meu xodoro tô levando essa forma aqui tô levando esses vasos de cerâmica pra julie né que também ficou apaixonada por eles mas chegou muita coisa nova né rodrigo chegou bastante coisa a gente está aqui até com um material que a gente não conseguiu ainda precificar e mais alguma real que ainda tá guardado não eu vi coisas aí que estão criadinhas gente que são verdadeiros achados para decoração a gente sabe que a decoração bacana é aquela que mistura né estilos né rodrigo eu gosto muito de misturar estilos e para aqueles colecionadores essa aqui ó essa essa esse armarinho para quem gosta de uma máquina de fotos é uma chave você fez aí tu faz uma visita em várias vezes do século retrasado não tem coisas maravilhosas como vocês estão vendo nas imagens e a magnolia é assim gente tu encontra desde o disco de vinil né até aquela peça super chique super clássica encontra de tudo tapetes móveis e objetos assim ó que a gente não acha em qualquer lugar com certeza tem uma peça que eu queria mostrar eu achei bem interessante é uma peça delicada é o julieta e romeu olha que lindo gente então às vezes aparecem umas peças bem diferentes assim e que tem um significado e assim ó uma dica gostou já liga e já reserva porque eu amei uma peça que o rodrigo postou dois dias atrás uma panela de ferro e achei que hoje é levar tranquilo já saiu aqui ó as coisas voam a loja abre de segunda a sexta horário rodrigo das nove e meia ao meio-dia e da uma e meia às dezoito e se você quiser ser atendido num horário especial é só ligar para a loja combinar com o rodrigo que alguém vai atender você com certeza e assim ó se não tiver o que você procura é só falar com o rodrigo que ele vai atrás porque ele é assim um caçador né sempre todos os dias dessas relíquias não é rodrigo e é apaixonante isso é ótimo que cada vez que tu vai fazer alguma compra que não sabe o que tu vai voltar é sempre bom são peças carregadas de história né a magnália remobília fica na 24 de outubro na galeria 24 de outubro em frente à banca do silvio passando a igreja nossa senhora auxiliadora à direita número 1.600